Eu vou ali conversar de outro tema sério agora, que é o seguinte, gente, as crianças na internet, as crianças expostas a muitas coisas, principalmente nessa época de férias que chegou, que tá chegando, ficam lá na internet. O Ezio Filho é advogado, tá aqui comigo. Tudo bem, Ezio, como é que vai? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E é o seguinte, por que a gente trouxe um advogado pra falar disso, sobre as crianças na internet? Porque existe privacidade, existe lei, existe proteção, existe certos cuidados. A gente já trouxe psicólogos pra falar desse tema também, mas hoje eu quero abordar de uma maneira diferente, né? Você acha que as crianças estão realmente muito expostas, Ezio, e isso pode acarretar danos maiores pra família e pra própria criança? Olha, com certeza. A minha geração, quando a gente saía pra rua, o máximo que a gente via era o final da rua, né? Hoje a criança, ela entra na internet e não tem limite. E aí vai indo. Principalmente nas redes sociais, que ela acaba postando uma foto, você torna o público. Todo mundo pode ver, todo mundo pode copiar e todo mundo pode compartilhar. Nesses dias eu recebi uma mensagem da filha da minha amiga. Não tinha nada, um monte de letra escrita. Mas ela tem quatro anos, ela pegou o celular da mãe e me mandou uma mensagem. Poderia, ainda bem que foram umas letrinhas, mas podia ser outra coisa. Eu tenho uma filha pequena e eu relutei muito em dar um WhatsApp pra ela e eu ensinei ela que ela só podia mandar mensagem pra quem tivesse salvo na memória. Mas ela mandou num grupinho da escola uma foto dela. Aí pronto. E eu falei pra ela, falei, olha, já foi. Ela ficou desesperada, graças a Deus serviu de lição, nunca mais ela mandou. E a minha mais nova agora, quando recebe, ela mostra, pai, recebi uma mensagem, não sei de quem que eu faço. E a questão da privacidade, como que eu posso incluir isso na vida das crianças e na vida da família, né? Por que que eu procuraria um advogado no caso de alguma questão que envolva redes sociais e criança? Tá. Bom, primeiramente a gente tem que se educar e educar as crianças a proteção. Porque a proteção vem da gente, tá? Em relação a senha, em relação a acesso. Então isso é uma coisa que vem da gente. Se acontecer alguma coisa, não vai ter jeito. Boletim de ocorrência. Tá. Existe uma lei agora que é a Carolina Dicma que alterou o código penal justamente pra esses crimes digitais. Legal, boa. Isso não vale só pra criança, isso é pra qualquer crime digital. Porque na internet não tem idade, né? O crime digital talvez seria mais voltado pra pedofilia, no caso. Vaza alguma foto e aí essa foto é usada de uma maneira errada. Pode ser pra pedofilia, pode ser pra fofoca, pode ser pra uma difamação, pode ser pra qualquer situação que deixe uma pessoa numa situação exatória. Naqueles termos de privacidade, aquelas letrinhas pequenininhas que aparecem pra gente aceitar ou não antes de baixar um aplicativo, eu não leio. Confesso. Não sei se você em casa lê. Eu não leio. Eu aceito e vamos embora, né? Nesse aceitar, tem alguma coisa referente às crianças, que protegem as crianças? Normalmente eles falam qual o conteúdo e qual a idade, mas a dica importante que vem é que quando você está instalando um programa, muitas vezes você não está instalando um, você está instalando dois, três. Ué, como assim? As letrinhas pequenininhas ele coloca lá que você está instalando também. Então tem que tomar cuidado e desabilitar. Porque ali ele instala alguma coisa que vai clonar o seu computador e depois... Então tem que ler, é isso, né? Mas daí se a gente ler tudo, a gente não vai conseguir levar nada. Olha, eu parto do seguinte princípio. Eu vou desabilitando tudo. Depois eu leio o que eu quero, eu habilito. Depois eu dou o famoso prosseguir. Perfeito. Então se você fosse resumir tudo isso e dar uma dica pra quem está em casa, pros pais, pra protegerem as crianças nesse lado legal, qual seria? Bom, primeiro educar elas. Segundo, ficar em cima, fazer a função de pai mesmo. Certo. E por último, estar sempre monitorando. Sempre suspeitando de qualquer mensagem e não deixando seus filhos ficarem aí mandando mensagem pra qualquer um ou seguindo qualquer página ou qualquer vídeo. Perfeito. Ez, obrigada por você ter vindo, viu? Valeu. É sempre importante a gente fazer essa lembrança que a gente está fazendo aqui hoje pra você aí que vai deixar as crianças nas férias porque às vezes não tem atividade, não tem nada pra fazer. Ontem mesmo a gente mostrou uma criança fazendo artesanato aqui. E olha, se der um artesanato pra elas fazerem, elas vão ficar a tarde inteira fazendo, você pode ter certeza. E às vezes, muitas das vezes, a mãe dá um celular pra criança ficar quieta, pra criança passar o tempo. Ela começa num filminho inocente e você não sabe aonde ela vai parar. Vamos tomar cuidado. Ez, muito obrigada, viu?